Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. É um prazer enorme que você esteja assistindo a essa videoaula. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da questão número 143 da prova de matemática do Enem 2023, prova da cor azul, e o tema é proporcionalidade. A questão propõe o seguinte, em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos dos seus funcionários com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado a lista de espera teve 400 nomes e neste ano esse número cresceu 10%. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano. Decidiu então construir ao longo deste ano novas salas para creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano. O número mínimo de salas que deverão ser construídas é... Então a fábrica construiu 10 salas, cada sala com capacidade para 10 crianças. Então no ano passado foram 100 crianças atendidas, né? E 400 nomes estavam na lista de espera, então 400 ficaram na lista de espera. Como diz que neste ano o atendimento manteve nessas 10 salas, cada uma com 10 crianças e cresceu 10%, veja, 400. Se cresce 10 a cada 100, a lista de espera passou a ser de 440, né? Só que no ano que vem, pela previsão, a lista de espera seria do mesmo tamanho. E para reduzir essa lista de espera, a fábrica vai construir salas que cabem 10 crianças cada uma. Não diz quantas salas, mas se pegar a fila de espera aqui, e reduzir 10 crianças por sala que vai ser construída, essa lista de espera vai ser 25% menor. O que que quer dizer ser 25% menor? Quer dizer que era o total que havia antes, menos 25. Então vai ser 75% do que era antes. 75% de 440. Aqui a gente pode simplificar para simplificar, né? 44 vezes 75, 20, levei 2. 4 vezes 7, 28, 2, 30. A mesma coisa, 0, 0, 3, 3. Dividindo 3.300 por 10, 330. Agora passo 440 para o segundo membro, ele vai negativo. Menos 10x é igual a 330 menos 440 menos 110. x é igual. Aqui você poderia multiplicar por menos 1 e inverter todos, ou então simplesmente passar esse menos 10 aqui sem trocar sinal, porque aqui é multiplicado, chegou aqui numa divisão. Então a prioridade aqui é a conta de vezes e dividir. De mais e menos você deixa para depois. E agora menos por menos dá mais. Agora virou divisão, agora posso resolver. Então x é igual a 11. 11 salas a mais. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos. E por falar em bons estudos, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhar conhecimento. Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Simples e Prática